Descobri minha sorologia em 1988 e de uma maneira muito inesperada. Estava a caminho do trabalho, na época eu trabalhava com decoração de interiores e vitrinista também e resolvi passar em uma unidade de saúde para fazer o exame, porque até então eu tinha um companheiro e alguns amigos deles estavam falecendo de AIDS na época e quando eu recebi o resultado foi sentença de morte, a morte social, porque falar do diagnóstico, obviamente eu teria que falar sobre a minha orientação sexual também. Eu só fui iniciar o tratamento com os antirretrovirais a partir de 8 a 10 anos. Até então o AZT era um medicamento que trazia muitos efeitos colaterais e como eu já convivia com outras pessoas e percebia todos esses efeitos, então eu não queria aquilo para mim. Claro que chegou um determinado momento, a carga viral estava alta e aí o médico falou que você precisa iniciar tratamento com antirretroviral. E quando a gente fala de tratamento é importante relatar que há duas, três décadas atrás era uma carga muito violenta de medicamentos. Tinha pessoas que tomavam em torno de 16 a 24 medicamentos por dia. Hoje com o advento das novas tecnologias isso mudou bastante. Tem pessoas que tomam no máximo três comprimidos e aí há que se falar também da população jovem. É importante que eles saibam que tem um leque grande de prevenção, de tratamento, de oportunidades para que realmente ele não se torne uma pessoa doente de AIDS. Eu sou um vencedor. São 30 anos de infecção. Hoje eu estou com carga viral indetectável. A pessoa vivendo com HIV há mais de seis meses em tratamento com carga viral indetectável, ela tem muitas coisas boas para transmitir, menos o HIV.